Era um tempo esquecido. Um mundo onde gigantes governavam a Terra, onde o Sol brilhava eternamente sobre criaturas magníficas que jamais voltaríamos a ver. Uma fortaleza viva, protegido por sua armadura natural e sua poderosa cauda em forma de massa. Ele vivia em paz com seu rebanho, pastando tranquilamente sob o calor do Sol pré-histórico. Entre elas, majestoso e imponente, caminhava o Anquilosauro. Mas o destino tinha outros planos. Cores impossíveis dançavam no firmamento laranjas e azuis se misturavam como se o próprio céu estivesse em chamas. Numa noite que mudaria para sempre a história do nosso planeta, o céu se transformou. As antigas aves gritavam em pânico. Os herbívoros corriam sem direção. Algo estava errado. Muito errado. Até os temidos tiranossauros pararam suas caçadas, como se sentissem a chegada de algo maior que eles próprios. No coração da floresta ancestral, um velho Anquilosauro, seu corpo marcado por batalhas do passado, ergueu os olhos para o céu. Uma cortina infinita de poeira cobriu o mundo inteiro em escuridão. E lá, ele testemunhou o impossível. Uma esfera de fogo gigantesca, rasgando o firmamento como um deus enfurecido. O que se seguiu foi além da compreensão. A luz do impacto ofuscou tudo. O calor transformou rios em vapor. Milhões de anos depois, seus ossos contariam essa história para uma nova espécie. Nós, os humanos. Compartilhe com quem também ama essas histórias incríveis do nosso planeta. Juntos, podemos manter viva a memória desses gigantes que um dia dominaram a Terra. Não com rugidos de guerra. Não com batalhas épicas. Mas com um silêncio profundo. E um céu que desabou. Aquele antigo guerreiro, contemplou algo além da própria existência e a eternidade. Naquela noite silenciosa, o reinado dos gigantes, chegou ao fim. Se você se fascinou com essa história, tanto quanto eu. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.